A pessoa que vier ao show traz um quilo de alimento não perecível dentro da data de validade e sem avaria alguma. A pessoa chega, entrega para nós e nós vamos entregar um ticket para ela. Esse ticket vai dar direito ao sorteio. Cada dia do show nós teremos sorteio de televisão, micro-ondas, bicicleta e no último dia todos esses tickets serão colocados em uma urna e será sorteada uma moto. Perfeito. O ticket vale para cada dia e depois vale tudo para o final? Não. Cada dia tem um ticket de cor diferente e data diferente. Só vai servir para a moto, que nós vamos juntar tudo e vai sortear para a moto. E quais são os prêmios? Televisão, micro-ondas e bicicleta. Nós precisamos mais de feijão, leite em pó. Por incrível que pareça, macarrão atualmente. Tem faltado bastante, mas tem que lembrar que o macarrão é meio quilo. Então eu preciso de dois pacotes para inteirar um quilo para o ticket. Se a pessoa quiser doar 10 quilos de alimento, eu vou ficar muito feliz. Mas ela só tem direito a um ticket. É um ticket por pessoa. Mas o banco de alimentos agradece. Então eu preciso de um 이제 de mais. Obrigado.